O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não é bonita. Não é bonita, não é bonita. Não é bonita, não é bonita. Não é bonita, não é bonita. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. how é isso? Não, não é bonita, senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL